Chegou o folder aqui? Chegou, né? Folder tem aí a inscrição que pode ser entregue na hora lá no seminário da inscrição, mas tem aí o endereço eletrônico, o e-mail, vocês podem fazer a inscrição por e-mail e pela internet também né, vocês terem uma ideia, já tem 200 inscritos no seminário sem uma divulgação ainda tem 200 inscritos já no seminário, só com a pouca divulgação, as reuniões que a gente tem feito reuniões tem sido feitas assim 20, 30, 40 pessoas mas em todas as reuniões principais as pessoas que estão na reunião são importantes pra fazer a organização do movimento na cidade pra participação do seminário, é o primeiro, é ponto de partida não é ponto de chegada é o ponto de partida, vai estar lá um monte de gente importante no seminário então eu vou falar pra dozel, pode ser feita a inscrição no local, mas é bom fazer com antecedência pra garantir, nós temos a data sejam de distância é de... temект com com me com com Obrigado.